Aí galera, rapaziada já tá chegando, vem rapaziada de futebol, vem rapaziada de Euclides, rapaziada de Pombal Tudo aqui reunido pra empinar aqui no espaço Ó tanto de moto galera, se liga Ali, pra cá, moto tem Galera, tudo doida pra empinar Feriadão dia das crianças, como tá aqui galera Galera, tudo doida pra empinar Eita porra Saiu bonita a placa Olá Chega devagar porque aqui quem manda é eu Todo mundo sabe que você já se rompeu Quer me esculachar, porra, olhe pra você Não sou o seu espelho pra você desmerecer Cuidado que a vida pode derrubar mais um Chega devagar, senão cê vai tomar no A Glock já tá quente fazendo várias ações Antônio é o conselheiro fazendo rebeliões Olha como é que nós tá, olha como é que nós tá Olha como é que nós tá, doidinho pra derrubar Olha como é que nós tá, olha como é que nós tá Olha como é que nós tá, doidinho pra derrubar Respeite a cria que nós tá evoluído Cada canto e esquina tem um ponto de equilíbrio Drogas e arma, mulher Outro matando seu vice A desigualdade começou com os políticos Eu não escolhi ser Só tive que viver Esconder a erva pra quando chegar em casa dar um pão pra ver A vida que eu levo não é fácil Mas vivo vivendo nela Se eu não vivesse assim não tinha respeito nessa terra Aqui todo mundo sofreu Não importa se o filho é seu Entrou nessa vida agora Seu filho é meu Mas, todo túnel tem uma luz Todo mal sempre tem um bem Sobrevivo nesse escuro E mesmo lá, eu sei fazer o bem Lembra do tempo ruim Do tempo que você cresceu Era molecote, mas a vida te escolheu Passava fome na favela Isso te fortaleceu Tornou-se empresário e na favela ele venceu Lamborghini e mansão Carre estilo pancadão Várias negra te querem Ostentando nesse tempo A gente faz a vibe e as mina fica louca Toda malhadinha querendo beijar na boca Sou tipo Orochime Vou pegar você também Três quilos de pó Só pra você ficar bem Olha como é que nóis tá Olha como é que nóis tá Olha como é que nóis tá Doidinho pra derrubar Olha como é que nóis tá Olha como é que nóis tá Olha como é que nóis tá Doidinho pra derrubar Olha como é que nóis tá Olha como é que nóis tá Olha como é que nóis tá Baixa o tripé. Pode, hein, velho. O tripé entortou, não. E aí, você me botou hoje? Ah, alô. Tá, pô, assim, foi pra ele, maluco. Travou, pô. O Guitor não tava com ele, travou. Aqui não sei como é que você travou. Você tem que voltar com você pra ter soldado, ó. Será que trava o outro, cara? Hã? Hã? Será que trava o outro? Trava, trava. Tem que ir atrás. Relação com o pino. Tá, porra, rapaz. Rapaz. Acontece, né, velho? É, acontece, faz demais. É, doido. Flagrei a hora lá. Flagrou? Foi o Jogo lá no canal do canal. No canal, Jani, você tá no grupo dos caras? Tô, maluco, eu tô com o outro celular agora, ó. Pronto. Pronto. Aqui, será que presta ainda? Presta nada, eles estavam fumando. Presta, pô, não? Tem só. Tô, maluco, eu 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 tô, mal